E ainda sobre o caso, o empresário Richard S. Dyer Pose, que está com prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e está foragido, disse a outros investigados ter um contato com linha direta com o então presidente Jair Bolsonaro para o envio de dossiês produzidos pela estrutura que ficou conhecida como ABIN Paralela. A afirmação foi incluída pela Polícia Federal na representação que pediu as prisões de Pose e mais quatro pessoas decretadas por Moraes nesta quinta-feira. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, inclusive contra o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Na conversa obtida pela polícia, Pose troca mensagens com Giancarlo Gomes Rodrigues, militar cedida a ABIN, para supostamente atuar no monitoramento de autoridades. Era ele que operava o perfil fake Verdades, que disseminava conteúdo produzido pelo grupo. Na conversa, Pose diz para Giancarlo, eu consegui um contato que tenha linha direta com o presidente. Aí, com o dossiê caprichado, é o envio do pacote e já era. O militar questiona, show de bola, mas chega mesmo na mão do presidente. Ele então finaliza respondendo, chega, Matheus exposita o meu contato. E Daniel Lemos, exposita, é ex-assessor da Coordenação Geral de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação Institucional do Ministério das Comunicações. Ele também teve sua prisão decretada por Moraes. O também citado, Daniel Lemos, foi alvo de busca e apreensão.